Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50 anos. Então vamos lá, ó. Dezembro de 2014, deixa eu botar aqui. A filha tinha 20 anos e o pai tinha 50 anos. Beleza. Daí, em dezembro de 2024, galera, quantos anos se passaram aqui, ó, no mesmo mês de 2014 até 2024? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em dizer isso aqui, ó. Pô, tem 10 anos aqui, tem gente que fala, não, mas é 11. Não, mas pode ser 9. Realmente, galera, esses cálculos assim, às vezes a gente fazer 2024 menos 2014 não é exatamente o que a questão tá querendo. Nesse caso aqui tá certo. Mas como é que a gente pode ter certeza na hora da prova que é só fazer esse menos esse que vai dar quantos anos se passaram de um pro outro? Se vocês tiverem essa dúvida na hora da prova e tiverem essa dificuldade, pessoal, é só fazer cálculos, testes com números pequenos. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que, vamos botar assim, ó, botar de 12, né, de dezembro de 2014 até dezembro de 2015. Pô, esse aqui é fácil. Eu sei que daqui pra cá passou um ano só. Passou um ano. E se eu fizer aqui agora pra 12 de 2016, pô, esse é fácil também, ó, eu sei que daqui pra cá passaram-se dois anos. Então eu consigo ver que, realmente, basta eu pegar o 2016 menos o 2014, dá a quantidade de anos que se passaram. Se eu pegar o 2015 menos o 2014, vai dar exatamente a quantidade de anos que se passaram nesse intervalo. Então já que pra esses números pequenos valeu essa regra, pra esses números aqui também vai valer. Então eu tenho certeza absoluta que daqui pra cá passaram-se 10 anos daqui pra cá, beleza? Eu sei que muita gente faria rapidamente esse cálculo também, mas quem ficou com alguma dúvida é só fazer os cálculos com valores menores. Beleza, se passaram-se 10 anos, a filha vai ter quantos anos? Vamos botar aqui, ó, daqui a 10 anos a filha tinha 20 e vai ter 30. É só somar 10 anos, são 10 aniversários no meio do caminho. E o pai? O pai é a mesma coisa, se ele tinha 50, passando 10 anos, ele vai ter 60 anos. Daí agora ele pede, ó, o comando da questão. A razão, galera, a razão é uma coisa que o Enem adora muito, pessoal. Razão é uma coisa que o Enem adora muito. E o que que é razão? É uma divisão. É uma divisão de alguma coisa que vai em cima, dividido por alguma coisa que vai embaixo. O que que vai em cima? Aquilo que ele falar primeiro, ó. Então, a idade da filha vai em cima. A filha tem 30 anos, aqui assim, ó. E aí embaixo é o que ele falar depois. A do pai é 60. Deixa eu arrumar esse 30 aqui. É 60. Então, 30 sobre 60 é a razão que ele tá pedindo. Dá pra cortar o zero. 3 sobre 6 é 1 meio. Gabarito, letra. Bravo!